O novo fardamento foi entregue aos agentes comunitários de saúde em solenidade realizada no auditório da prefeitura. E esse fardamento vai servir como instrumento de trabalho para eles durante as visitas, que é uma forma de identificação do funcionário, do agente comunitário de saúde, durante a execução de suas atividades, que são as visitas domiciliares. Entre os equipamentos, bolsas, calças, camisas, coletes e bonés, 350 agentes comunitários de 33 UBS receberam o material. Para estar ainda mais valorizando o nosso trabalho. O fardamento irá melhorar a identificação dos profissionais e facilitar o acesso, como também o contato da população, quando realizadas as visitas domiciliares. Então isso é muito bom e eles estão de parabéns por mais essa determinação do nosso prefeito, Leopoldinho. Os agentes comunitários de saúde constituem o elo entre a comunidade e as unidades de saúde, tornando assim acessível a cada pessoa, cuidado diário na prevenção de doenças e promovendo a saúde. Com isso a gente vai estar capacitando o nosso agente e ele vai estar atendendo melhor você aí de casa.